Sexta-feira e nós aqui pela Rede Vida, levando o Escolhas da Vida até o seu coração. Eu digo levando até o seu coração porque eu vou lendo essas mensagens e realmente a gente entende a importância da programação da Rede Vida, né? Quantos corações são tocados, restaurados, curados? D'Alcides reza por nós, profissionais da saúde. Nós precisamos de muita força para cuidar do outro nos momentos de doença, nos momentos de fragilidade. Peço, D'Alcides, também pelos profissionais de educação, nesse momento tão difícil pelo qual o nosso país passa. Silvânia Maria. Silvânia, vou colocar agora essas intenções, esses pedidos bem pertinho ali, ó, dessa imagem da Sagrada Família. A Arlete Miranda. D'Alcides, seu programa é uma bênção na nossa vida. Eu assisto todos os dias. A novena Maria passa na frente, é um acalanto nas minhas angústias. Ô Arlete, que bom saber isso, meu anjo. Então daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa novena. Posso pedir luz, luz do céu mesmo, né? Para que você possa ter a decisão certa, tomar a decisão certa. Você que está precisando de emprego, possa ter o seu emprego com dignidade. Ó, deixa eu rezar por você. Você pode acender a sua vela? Então acenda a sua vela também. Peça bênçãos e graças aos céus. Porque daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa novena. Maria passa na frente. Já, já. A Gorete Machado, ela mandou um recadinho, disse assim que ela queria agradecer muito a Deus e a Nossa Senhora. Porque a cirurgia dela deu certo. E a cirurgia do irmão dela deu tudo certo. E ela falou assim, D'Alcides, ela até usou uma expressão bonita assim, né? O câncer está indo embora, D'Alcides. E ele está se recuperando bem. Deu tudo certo, meu anjo. E eu quero agradecer. Graças e bênçãos dos céus. Que bom que já deu tudo certo. Sinta o meu abraço, o meu carinho, ó. Com todo o amor dos céus. Sabe que, em meio a tantos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, a melhor coisa é a gente enfrentar com equilíbrio, né? Com paz interior. Por isso que existe a expressão paciência de Jó. Você conhece a história dele, não conhece? E tem um VT que conta um pouquinho dessa caminhada, de um homem que enfrentou muitas lutas, mas não perdeu a sua fé. Vai lá. Um homem chamado Jó era conhecido por sua fé em Deus. Ele enfrentava um monte de dificuldades e acabou perdendo tudo o que tinha. O mal testava Jó para ver até que ponto ele suportaria o sofrimento, torcendo para ele deixar de acreditar em Deus. Jó ficou gravemente doente. Para piorar, muitos que se diziam seus amigos o abandonaram. Ele se sentia muito sozinho. Em meio às dores, Jó disse, Tudo o que eu tenho veio de Deus. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome de Deus. Vendo a grande fé daquele homem, Deus expulsou para longe o mal, curou Jó e lhe deu duas vezes mais do que havia perdido. Quantos e quantos momentos, você que conhece a história de Jó, né? Quantos e quantos momentos ele viu a sua vida desmoronar, né? Sim, porque era perda depois de perda. E quando ele já estava assim no chão, ele faz o gesto mais lindo que qualquer ser humano pode fazer. Senhor, toma conta de mim. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. Cuida, Senhor. Eu sozinho não posso nada. Mas o Senhor pode me resgatar. O Senhor pode me colocar em pé novamente. É por isso que essa história de Jó, ela é tão forte. Porque passados milhares de anos, eu continuo me inspirando em Jó para me manter firme na fé, dia após dia. E eu sei que você também. Recadinho. Ó, estou aqui, ó. E o Sidão veio me trazer o envelope. Então, nesta mensagem aqui. Pode levar o envelope, Sidão. Obrigado. Ó, a palavra de Deus diz assim, ó. Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. Livro dos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Deus é rico em misericórdia. Minha gente, durante muito tempo, uma coisa me incomodava muito. Os que falam de Deus, se falavam de Deus, e continuam falando de Deus, mostrando Deus muito mais como um juiz, severo, que fica controlando absolutamente tudo, e parece que até sentindo um certo prazer quando seus filhos caem, quando seus filhos erram. porque na imaginação criativa, esse Deus fica anotando num livro pra depois estabelecer o castigo. Graças a esse Deus que eu acredito e que não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar, pelo contrário, graças ao Deus da misericórdia, da bondade, o Deus que continua acreditando que a minha vida tem jeito sim, que a sua vida tem jeito, é que eu passei a entender quem é Deus. Por isso que hoje eu quero dizer pra você, se você vem de uma educação onde te ensinaram a sentir medo de Deus, pavor de Deus, como se Deus se alegrasse com a sua desgraça, inspirado inclusive nesse testemunho de Jó, eu quero dizer pra você, dê uma chance pra se sentir amado, pra se sentir amada no coração de Deus. Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é Senhor, mas é um Senhor compassivo, é isso que diz a palavra de Deus. Vamos rezar? Vamos lá. Eu quero que você de todas as partes desse nosso país se una agora em oração comigo e peça bênçãos e graças dos céus. Sabe que tem gente que agora está me acompanhando e está dizendo assim, Dalsídeus, eu estou me sentindo sozinho, sozinha. Eu quero rezar pelas pessoas idosas. esse idoso que agora me acompanha e que diz, eu estou precisando de saúde. Ou esse idoso que agora me acompanha e diz, eu tenho muito a agradecer, Nossa Senhora cuidou de mim em muitos momentos da vida, Dalsídeus. Tudo que eu quero é em ação de graças dizer a Nossa Senhora o quanto eu amo a Mãezinha dos Céus. Maria passa na frente, cuida dos idosos, Mãe. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Vai acalmando, Mãe, serenando, amansando os corações aflitos, vai trazendo a paz que esses corações precisam, vai tirando cada filho do caminho da perdição. E eu estou rezando também de forma especial pelos que sofrem preconceito. Como é triste a gente viver num mundo onde em várias partes desse mundo alguns se sentem mais do que os outros. sim, pela religião que tem, pela cor, pelo lugar onde nasceram. Alguns se sentem mais pelo poder financeiro que tem. E o quanto é triste para um pai de família quando vê que o preconceito atinge não somente a ele, mas atinge também os seus filhos. Maria, passa à frente. Dá forças a esse coração, Mãe. Passa à frente. Muda a história do nosso país. História marcada pelo preconceito, pela violência. Maria, passa à frente. Abre portas, Mãe, de um emprego para quem nesse momento se sente tão desanimado, tão sozinho. Maria, passa na frente. Cuida de tudo, Mãe. Cuida daquele que agora sofre, daquele que agora está numa angústia tão grande porque os pensamentos agitados não dão sossego. passa na frente, Mãe. Traz de volta a fé àqueles que agora vivem na escuridão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atada. Mãe, o que é que a gente faz? E esse programa vai dando uma paz, né? E esse programa vai fazendo com que você novamente volte à ternura do coração de Nossa Senhora, a serenidade desse coração de mãe. Mas agora uma mensagem, vai lá. Sabe que muitas vezes a gente se deixa abalar não tanto pela realidade, mas pela nossa imaginação. Muitos dos nossos conflitos, eles não são com base na realidade, nos fatos, mas naquilo que a gente fica imaginando que o outro está pensando, que o outro está pensando da gente, que o outro está falando da gente. É verdade que algumas coisas depois com o tempo se confirmam, mas muitas coisas são apenas fruto da nossa imaginação. Posso pedir que você tenha essa limpeza interior, sabe? O que é que aflige você? O que é que rouba a paz desse seu coração? Pede a Nossa Senhora agora, forças, graças, bênçãos dos céus. Que esse seu coração não fique mais imaginando tantas coisas, mas que nesse coração tenha paz. Assim seja. minha gente, o programa está terminando, mas eu só quero dizer para você o seguinte, 11h15 da manhã eu estou aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde estou aqui pela Rede Vida. Escolhas da Vida no período da manhã, escolhas da vida no período da tarde, de segunda a sexta. E à meia-noite a gente se encontra no Conta Comigo, o programa das madrugadas da Rede Vida. Fique na paz, eu te amo de verdade e é por isso que eu faço todos os dias esse programa. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.